A Braciclo finaliza o ano mostrando os números do segmento de duas rodas. Os dados confirmam a recuperação do setor. Veja! A indústria brasileira de motocicletas produziu em novembro cerca de 104 mil unidades no polo industrial de Manaus. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares à Braciclo, o volume corresponde a uma alta de 14,5% na comparação com outubro deste ano e de quase 12% em relação ao mesmo mês de 2019. Esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando abaixo de setembro, quando foram fabricadas um pouco mais de 105 mil motocicletas. Para a Abraciclo, o desempenho sustentável desde a retomada das atividades fabris é resultado dos esforços de toda a cadeia produtiva para atender à crescente demanda por motocicletas. A Abraciclo afirma que o segmento está tentando suprir as necessidades do mercado e todas as fabricantes e seus fornecedores trabalham para atingir o equilíbrio entre a oferta e a demanda o mais rápido possível. A entidade acredita que, por enquanto, não será possível acabar com esse descompasso e é preciso ter a pandemia na Covid-19 sob controle para conseguir voltar aos níveis normais de produção. A adoção de uma série de restrições que exigiram mudanças no layout das fábricas para garantir a saúde dos colaboradores gerou aumento no tempo de fabricação das motocicletas e isso impactou fortemente o desempenho do setor. Os números comprovam essa afirmação. De janeiro a novembro, cerca de 888.500 motocicletas saíram das linhas de montagem, significando retração de 14,5% diante de um pouco mais de 1 milhão de unidades registradas no mesmo período de 2019. Embora o resultado seja negativo, o setor foi menos afetado na comparação com outros setores da indústria. Dado este novo cenário, a Abraciclo revisou recentemente suas projeções para este ano. A estimativa é fechar 2020 com 937 mil motocicletas produzidas, o que representa a retração de 15,4% na comparação com 2019. A estimativa anterior, apresentada em janeiro no período pré-pandemia, era de fabricar 1.175.000 motocicletas. Legenda Adriana Zanotto